Acorda às sete da manhã com o meu celular E vejo sua mensagem, quero se explicar Não vai ser tão fácil assim Você tá achando que sou boba, que vai me enganar Se você quer curtir sua vida, vá e não pense mais Em nós dois E pode ser que depois possa se arrepender Querer voltar, mas não, não vou estar aqui para você de novo Tá pensando que meu coração é o quê? Se nosso romance fosse igual ao jogo Então pode chorar que acabou de perder Você tá achando que sou boba, que vai me enganar Se você quer curtir sua vida, vá e não pense mais Em nós dois E pode ser que depois possa se arrepender Querer voltar, mas não, não vou estar aqui para você de novo Tá pensando que meu coração é o quê? Se nosso romance fosse igual ao jogo Então pode chorar que acabou de perder E então você trocou nosso amor por uma noite E eu sei que isso não é amar Mas chegou sua hora Pois tudo que vai volta Eu já cansei de te escutar Não vou estar aqui para você de novo Tá pensando que meu coração é o quê? Se nosso romance fosse igual ao jogo Então pode chorar que acabou de perder Não vou estar aqui para você de novo Não vou estar aqui para você de novo Tá pensando que meu coração é o quê? Se nosso romance fosse igual ao jogo Então pode chorar que acabou de perder Te perder E aí Tchau, tchau.